Espero que vocês estejam tendo um excelente domingo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, cada uma de vocês. Espero que essa semana que vai começar, né gente, em breve, seja uma semana realmente abençoada, que todos os seus sonhos sejam realizados, que a tua enfermidade seja curada, que o emprego apareça para a sua família. Enfim, gente, o que eu tenho no coração é muito amor por vocês e eu espero que vocês consigam ser felizes, né? Porque é o que nós precisamos nas nossas vidas, a felicidade. Eu vim trazer uma notícia para vocês agora, uma notícia sobre o Silvio Santos, né? Muitos de vocês estão me perguntando, Ronaldo e o Silvio Santos continua nos Estados Unidos, voltou para o Brasil. Gente, o Silvio Santos tinha voltado para o Brasil, tá? E acabou de sair uma notícia agora, tá? Que eu realmente fiquei muito surpreso, meio, sabe, em estado de choque, porque eu não esperava que isso poderia acontecer, tá? Mas foi divulgado agora e eu vou trazer os detalhes para vocês sobre essa notícia que acaba de chegar sobre o nosso querido apresentador Silvio Santos, tá bem, gente? Mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações. E claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante, o Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem, meninas e meninos? Gente, como sempre, né? Eu vou deixar para vocês aí de baixo o link do meu Instagram, dos meus outros canais e também do meu videoclipe novo. Eu ficaria muito feliz se vocês me apoiassem com o meu projeto musical, que aliás, gente, estou com quatro músicas novas que eu já gravei, né? Duas eu gravei, duas eu gravarei essa semana e é uma mais linda do que a outra, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E mais uma vez eu queria aproveitar e agradecer a todos vocês que têm orado pela minha vida, dizer que eu já estou bem, né? Graças a Deus, já consigo melhor como ver bem. Enfim, são coisas que passam na vida da gente que acabam influenciando os nossos corações e faz com que nós realmente possamos valorizar a mais a vida, né, gente? É isso, a vida é muito curta e a gente tem que viver intensamente. Bem, dado o meu recado, né, vamos então a notícia, porque essa notícia acaba de sair, tá, gente? O Silvio Santos, vocês sabem, que já passou dos 90 anos, está com 91 anos de idade e olha isso. Aos 91 anos, Silvio Santos ressurge e toma decisão, SBT está em alerta. Bem, vocês vão entender tudo o que aconteceu. O apresentador fez pedido ao alto escalão do SBT e deixou profissionais do canal em alerta. Conhecido por ser o maior apresentador da televisão brasileira em atividade, Silvio Santos está afastado da televisão desde agosto, quando contraiu o corona. O empresário que chegou a ser internado para tratar da doença já está recuperado e ressurgiu na web com um novo corte de cabelo, em publicação feita pelo seu cabeleireiro oficial, Robson Jassa, no Instagram. No mesmo dia, famosos como Geraldo Luiz e Lívia Andrade também foram vistos no local. Porém, o retoque nas madeixas do veterano não foi mera coincidência ou casualidade. De acordo com o jornalista Gabriel de Oliveira, do site TV Pop, Silvio Santos estava pronto para viajar para Orlando nos próximos dias. Então, gente, Silvio Santos foi para o Brasil, mas ele já está se preparando para voltar para aqui para os Estados Unidos, para Orlando nos próximos dias. Mas ele decidiu permanecer mais alguns dias no Brasil. Com isso, o dono do baú decidiu conversar com o alto escalão de diretores de sua emissora para manter sua equipe de prontidão para uma possível volta dele aos estúdios do SBT. Além disso, as informações divulgadas pelo portal dão conta de que Silvio Santos pretende fazer uma festa hoje domingo para comemorar seu aniversário de 91 anos. A ida de Silvio Santos ao Salão do Jassa envolve o interesse do comunicador de resgatar o seu estilo tradicional para sua festa, que contará somente com familiares e amigos próximos. O pedido de Silvio Santos para que sua equipe permaneça de alerta para o início de suas gravações causou frustração nos funcionários que já estavam se preparando para entrar em férias coletivas. No momento, o recesso coletivo está suspenso. O pedido de Silvio Santos, né, gente, não sei, eu acredito que ele não volte a gravar esse ano, tá? Mas esse ano que vem mesmo, né, embora esteja fora do ar, Silvio Santos participa ativamente de decisões internas do SBT, como opinar em mudanças de horários de programas e campanhas publicitárias da G-KIT. Gente, me conta, meus amores, o que vocês acham? Eu não acho que o Silvio Santos volta esse ano não, tá? O ano está acabando já, olha como é que ele vai fazer o programa, né? Está achando que isso é conversa fiada aí, né? Sei lá, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Eu acredito que o melhor que ele possa fazer nesse momento é realmente voltar aqui para os Estados Unidos, descansar, passar Natal, Ano Novo, e ano que vem voltar com um pique total, né? A gente sente muita saudade do Silvio Santos na televisão, apesar de ver reprises dele, a gente quer ver coisas novas, né, gente? É isso mesmo, meus amores. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos continuar orando aí pela vida do Silvio Santos para que ele chegue até os 100, 110, 120 anos com essa energia, com essa alegria, com essa vontade de continuar vivendo e principalmente fazendo aquilo que ele mais ama, né? Que é se comunicar com as pessoas. Amo vocês, suas lindas. Obrigado sempre pelo carinho e nos vemos daqui a pouco no próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.